Como o tema aqui foi inicialmente referido, nós estamos vivenciando agora os 30 anos da Constituição Federal de 1988 e também refletindo a respeito dos seus avanços ou seus retrocessos e, recentemente, tive a oportunidade, num evento no Espírito Santo, de fazer algumas considerações a respeito da Constituição Federal e disse que a Constituição Federal, apesar de ter sido avançada em 1988, ter estabelecido aqueles três eixos que modificaram a sociedade e o direito de família no Brasil, eu fiz a referência de que, apesar disso, a nossa Constituição Federal é uma Constituição que ainda está em desenvolvimento, ela não está pronta e acabada, apesar dos 30 anos que se desenrolaram, ela ainda deixa muito a desejar, no meu modo de pensar, e, às vezes, o que a própria Constituição Federal trouxe de avanço, infelizmente, talvez até por uma cultura nossa conservadora dos brasileiros e da sociedade brasileira, nós acabamos fazendo com que os avanços da Constituição Federal acabassem sendo um retrocesso na lei ordinária, na lei comum, nós temos vários exemplos, um deles característico é a questão da união estável, que só recentemente, agora, em maio do ano passado, foi declarado a inconstitucionalidade, do artigo 1790, para equiparar, em âmbito de direito sucessório, a companheira ou companheiro convivente com os mesmos direitos do cônjuge sobrevivente. Para mim, eles já tinham o mesmo direito desde 1988, 1988, foi o Código Civil que foi retrocedendo, voltando atrás, parece que tinha se arrependido dos direitos que havia concedido, mas isso tudo é só para refletir, para refletir que nós não temos um direito no qual nós possamos pisar assim como se terra firme fosse. Ele é ainda muito arenoso, ele é muito instável e posso, e acho que vocês podem concordar comigo, que no âmbito do direito sucessório, e está escrito lá na Carta Política que a herança é um direito fundamental, é um direito sagrado, mas de que herança nós estamos falando? Qual o direito sucessório que nós estamos vivenciando? Esse direito sucessório que hoje nós tratamos como se fosse um pouco mais moderno do que foi no passado, será que ele realmente evoluiu, ele avançou? Eu, por mim, diria que não. Ele é um grande retrocesso. Nós podemos, em outro encontro, esse não é o objetivo da noite de hoje, mas em outro encontro podemos falar a respeito da legítima, se ela ainda se manifesta ou se apresenta como algo fundamental e ilegítimo, um direito impostergável, inarredável, um direito sagrado, será que é legítima? Não tem algo que nós possamos aqui repensar e refazer? E será que todos têm direito à legítima? Essa é uma situação que também serve para ilustrar como o nosso direito sucessório ainda está cambaleando. E como o nosso direito sucessório, a rigor em função da Constituição Federal de 88, que trouxe todas as evoluções que nós já citamos, como direito sucessório com a edição do Código Civil de 2002, também trouxe um gravíssimo problema no âmbito do direito sucessório para a sociedade brasileira. Logo vou falar e vocês vão identificar que é a questão dos regimes de bens e do artigo 1829, que agora então também é utilizado para a União Estável, mas o artigo 1829 que estabeleceu que o cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivo, esses dois, enfalecendo o companheiro, geralmente eu costumo, e dizia isso nas minhas aulas, que infelizmente os homens morrem antes, isso é uma estatística, lamentavelmente eu estou dentro dessa estatística, um dia vão morrer provavelmente antes da minha esposa e para a alegria dela, provavelmente, mas o fato é que essa estatística sempre foi uma estatística que preocupou o legislador, não de hoje, o legislador de todos os anos, de todas as épocas, de todos os séculos, de todo o passado. O direito sucessório, ele é tão antigo, tão imutável, que apesar da evolução de toda esta sociedade, apesar da evolução da nossa legislação, apesar da evolução dos nossos costumes, nós ainda temos um direito sucessório quase tão igual quanto ele era antes da edição do Código Civil de 1916, com pequenas, mas muito pequenas alterações que, aparentemente, deveriam trazer uma evolução, uma modernização, mas, sobretudo, e aí já vem uma grande contradição do que era um dos eixos da Constituição Federal, que era a independência do homem e da mulher, dentro e fora do casamento, da independência financeira, da autonomia, para que homem e mulher não fossem mais um dependente do outro, que os dois construíssem juntos o futuro da família brasileira. Mas essa independência que foi construída, foi planejada pela Constituição Federal de 1988, na prática ela não foi implementada, porque se tivesse sido implementada, nós não teríamos o artigo 1829 que nós temos hoje, porque o Código Civil de 2016 era claro no artigo 1603, quando estabelecia a ordem de vocação hereditária, dizendo que herdeiros seriam, em primeiro lugar, chamados os descendentes, na falta de descendentes seriam chamados os ascendentes, e só em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente seria convocado, vocacionado, para receber a herança. Como se eu dissesse, bom, pelo Código Civil de 1916, o cônjuge seria convocado se não existissem descendentes, fato difícil de acontecer. O cônjuge seria vocacionado, seria chamado, se não existissem ascendentes. Outro fato raro de acontecer. Mas, em terceiro lugar, se não tivessem descendentes, se não tivessem ascendentes, que vida infeliz que tiveram, então o cônjuge sobrevivente seria chamado como herdeiro necessário, como herdeiro universal, independentemente de qualquer que fosse o regime de bens. E eu estou falando de 1916, mas se a gente retroceder um pouquinho mais, para 1907, sete, oito anos antes, o cônjuge só seria chamado se também não existissem colaterais. Então, o cônjuge não seria chamado para absolutamente nada, porque uma vida sem descendentes, sem ascendentes e sem colaterais é quase que um isolamento. De sorte que herdar nessas condições é como também não ter para quem deixar. E, em função disso, então, o nosso direito, em 1916, evoluiu. Evoluiu no sentido de que o cônjuge passava na frente dos colaterais e não podia ser diferente. Mas a preocupação de todos os legisladores, de todo mundo, pelo menos do mundo ocidental, era de que, em função de que nós tínhamos, naquele tempo, um regime de matrimônio onde a mulher não trabalhava e o homem era o provedor da família, e que, portanto, ainda tinha esta outra estatística nefasta de que os homens morrem em primeiro lugar. Então, sempre houve como preocupação de todos os legisladores que, muito mais em função do passado, um pouco diferente do presente, mas muito mais em função do passado, o legislador criou mecanismos de proteção do cônjuge sobrevivente. Não preciso dizer que o olhar era voltado para o cônjuge sobrevivente mulher, porque era quem não tinha renda, quem não tinha bens e quem precisava, com o fim do casamento pela morte, precisava de um auxílio financeiro, de um lastro patrimonial, para que esse lastro ou com esse lastro pudesse fazer frente às intempéries da vida. Até porque um viúvo sem dinheiro pode até, nos dias de hoje, ser um viúvo sem os filhos. Porque, infelizmente, muitas vezes os filhos vão atrás da dependência financeira que ainda mantém em relação aos seus progenitores. E isso me faz pensar de novo, será que essa questão, que não é o tema de hoje, da legítima faz sentido? Quando alguém fica viúvo e juntou 100% do que tem, 50% ele tem que deixar para quem já tem alguma coisa? Que os filhos, que são os herdeiros necessários, e como herdeiros necessários, nem sempre tem necessidade da herança que recebe? E esta é uma questão que se precisava pensar. Será que todo herdeiro é necessariamente um herdeiro? Ou só aqueles que necessariamente necessitam, perdoem a redundância, deveriam ser os herdeiros obrigatórios? É só para que se reflita. Afinal de contas, aonde estamos e aonde vamos? E vejam vocês que eu disse, olha, a Constituição Federal, nos três eixos que caracterizaram, um deles era a igualdade do homem e da mulher. E o que aconteceu com o artigo 1829? Esta igualdade desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque se no Código de 1916 e antes da Constituição Federal de 88, a mulher só era chamada, ou o viúvo, perdão, é um cacuete, mas o viúvo só era chamado para herdar em terceiro lugar, na falta, como disse, de descendentes e ascendentes. Por que agora, no Código Civil de 2002, que a Constituição Federal de 88, esta, assim, prestigiou a igualdade, por que agora, então, o viúvo, que regra é a mulher, agora, então, herda nas três escalas distintas? Antes ela só herdava-se em terceiro lugar, chamada na falta de descendentes e ascendentes. Agora não, agora ela herda, ou ele herda, desculpe o cacuete, o viúvo herda em qualquer hipótese. Herda no terceiro lugar, se não existem descendentes e ascendentes, herda no segundo lugar, porque concorre com os ascendentes, e herda em primeiro lugar, quando são chamados os herdeiros descendentes. Então, o cônjuge sobrevivente, pode ser o homem, pode ser a mulher, ele vai herdar em todas as hipóteses. Mas o seu posicionamento, a sua colocação como herdeiro necessário, para ser convocado como herdeiro necessário, a ter direito a legítima, se é legítimo esse direito, só será, no meu modo de pensar, deferido se ele for chamado na sua posição correta. Em terceiro lugar, na falta de descendentes e ascendentes. Porque antes, quando é chamado em concurso com os descendentes, ou em concurso com os ascendentes, o cônjuge não é um herdeiro necessário, e não é um herdeiro universal. Porque se fosse herdeiro universal, pouco importava o regime de bens. Porque não há restrição quanto ao regime de bens, quando o cônjuge sobrevivente é convocado em terceiro lugar. Não está escrito lá, no 1829, inciso 2 ou 3, que o cônjuge será chamado herança, se o regime de bens for este ou aquele. Está dito que se não tem descendentes nem ascendentes, a herança toda é dele. Mas ele, quando é chamado em concorrência com os descendentes, está dito que depende do regime de bens. Para não falar que depende da coexistência do casamento, obviamente. Porque a condição não é de ser herdeiro, a condição é de estar casado. Ou a condição de estar convivendo em união estável. Diferente dos parentes, então ele não é um parente. Os descendentes, os ascendentes, são convocados à herança na condição de família, com sanguinidade, solidariedade. O cônjuge sobrevivente, ele é convocado no sentido e no propósito da solidariedade, não do vínculo da consanguinidade. Porque se fosse chamado em função da consanguinidade, jamais seria chamado, porque ele não é parente. A ideia do legislador era convocar o cônjuge sobrevivente para que ele tivesse o seu lastro. E esse lastro, ou na concepção do legislador do passado, era um lastro que não deveria misturar os bens. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque se verificarem o artigo 1611 do Código Civil de 1916, vão ali perceber que o cônjuge só seria chamado em terceiro lugar, se não tivesse ninguém antes, mas sempre teria direito a alguns benefícios. O que nós chamamos de benefícios viduais. O cônjuge, se tem descendentes, lá pelo Código de 16, teria o benefício vidual do usufruto. O cônjuge, dependendo do regime de bens, se concorresse com descendentes, se fossem chamados descendentes ou ascendentes, porque esses existiam antes dele, o cônjuge sobrevivente, dependendo do regime, se fosse da comunhão universal de bens, teria o direito real de habitação. Então, vejam vocês, eu destaco pelo Código de 16, dois benefícios, chamados de benefícios viduais. Quais eram eles? O direito real de habitação, que existe até hoje, e o direito ao usufruto vidual, ou usufruto da viúva. Era herança? Não. Era um benefício. Em que aspecto? Um benefício ex-legio. Que tem qual o significado? Por que benefício ex-legio? Porque é um legado. É um legado proposto e definido pela lei. Não é o falecido que deixou para o seu cônjuge sobrevivente. É a lei que impôs um benefício, como impõe agora, no Código Civil de 2002. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que talvez a gente possa perceber que herança e benefício não são a mesma coisa. Que benefício tem um sentido protetivo. E que herança é a destinação decorrente daquilo que a Constituição Federal assegura, que é o direito à herança, quando convocado, nessa condição de herdeiro universal, ou for. Mas, antes disso, tem direito aos benefícios. O benefício do usufruto vidual assegurava ao cônjuge sobrevivente 25% do usufruto de todos os bens que pertenciam aos descendentes ou aos ascendentes. Mas a viúva ou o viúvo receberia de usufruto 25% de todos os bens. Usufruiria. Mas os bens, a propriedade, o domínio era de quem? Dos herdeiros. Quais os herdeiros? Os consanguíneos. Porque a ideia generalizada daquela época e de todas as legislações era que o cônjuge não poderia receber os bens que foram construídos pela família de sangue. Mas o cônjuge não poderia ficar ao desalento ou ao desabrigo. Mas não poderia ser destinatário do patrimônio, do domínio desses bens. Teria que ser destinatário do usufruto desses bens para assegurar a sua subsistência. Muito mais no passado do que hoje. E essa subsistência era assegurada só pelo usufruto. Porque o domínio pertencia aos consanguíneos. E aí, então, esta é a grande evolução do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002. porque na experiência de 1916 até 2002, se deu conta ao legislador que assegurar este usufruto de 25% dos bens atrasava o progresso da sociedade brasileira. Porque as pessoas não podiam dispor livremente totalmente dos seus bens porque ficavam atrelados, presos, aos 25% do usufruto. Então, se a viúva existisse, mas haviam herdeiros descendentes, os descendentes tinham o domínio de 100% dos bens, mas a viúva ou o viúvo tinha o usufruto de 25% daqueles bens. Dos aluguéis, das crias, do que plantava, tudo 25% era da viúva. que podia comutar esse patrimônio, ou seja, negociar esse patrimônio. E se ela podia negociar, não é herança. Porque a herança é inegociável, porque ela não existe. Ela só vai existir quando alguém falecer e eu for convocado como herdeiro absoluto, universal, para recolher essa herança que me pertence na posse e no domínio. Mas todos esses benefícios da lei, do nosso Código de 16, eram benefícios comutáveis, como até hoje são benefícios comutáveis, podem ser negociados. E aqui eu vou me encaminhando para a ideia central desse meu tema de hoje, que é a possibilidade ou não de se poder renunciar a essa dita herança concorrencial. E para pensar melhor se essa herança concorrencial é passível de renúncia ou não, eu diria para vocês, ou traria para vocês, um argumento que eu reputo bastante contundente ou significativo. Porque, se vocês bem lembram, e aí trago um pouco a lembrança do direito de família, recentemente, entre nós aqui, a jurisprudência, a doutrina, assentaram a ideia dos alimentos compensatórios. qual é a função dos alimentos compensatórios? É a mesma função do direito sucessório dos benefícios viduais, dos benefícios que eu chamei de benefícios ex-leges, de legado ex-lege. Por que é legado? Porque o legado do testamento é o testador que lega, que deixa um benefício, uma vantagem para alguém que ele escolhe. E o legado ex-lege é porque é um legado imposto pela lei, não foi o testador quem escreveu, foi o legislador que disse no artigo 1611 que o usufruto é da lei, tem que ser concedido, fez benefício com patrimônio à lei. Mas o benefício sem a posse. E isso ele chamava então de direito sucessório troncal. Por que troncal? Porque os bens, o domínio, ficava sempre na família de sangue, do tronco. Os outros benefícios são os benefícios viduais. E o legislador então de 2016, e esse é o argumento, ele se deu conta, perdão, de 1916 para hoje, ele se deu conta. Olha, nós estamos atrasando porque os bens não podem ser negociados, as pessoas ficam presas a esse patrimônio e tem que esperar que a viúva ou o viúvo faleça para então perder o direito ao usufruto vidual. Daí é que então se tornou um direito comutável, porque todos os que ficaram atrelados a um usufruto vidual ou ficaram atrelados a um direito real de habitação, todos esses procuraram negociar com o viúvo ou com a viúva, de modo a assegurar com um pagamento único ou de alguma forma a negociação desse benefício. E se é um benefício que pode ser negociado, como há pouco eu referi, não é um direito sucessório. E por que não é um direito sucessório? Porque os direitos sucessórios, o Código Civil de 2002, no artigo 426, e já isso estava repristinado no Código Civil de 1916, a herança de pessoa viva, lembro de todos vocês, é proibido contratar. Está escrito até hoje que é proibido contratar herança de pessoa viva. E agora faço, então, a junção com o artigo 1829, que foi a saga, a sina, a chaga, melhor dizendo, que o legislador de 2002 trouxe para a sociedade brasileira. Porque as pessoas que não queriam que esses bens se misturassem, lembram? Que são os que ainda entendem que os bens têm que ficar com a sua família, e muito mais, numa vida tão dinâmica como a de hoje, que a gente casa mais de uma vez, e tem gente que casa com mais de uma pessoa, mas nessa dinâmica da vida, cada vez mais as pessoas acabam entendendo que os bens que eu construo são os bens que devem pertencer à minha família, principalmente se eu já construí esses bens como bens apressos, já vinham da minha família ou já vieram de uma construção com uma primeira esposa ou com um primeiro marido. E no meu segundo relacionamento, esses bens agora correm o risco pelo Código Civil de 2002 de serem definidos por herança concorrencial ao cônjuge viúvo. da segunda relação, da terceira ou da quarta, sei lá, cada um tem o que merece. Então, em função disso, o jurisdicionado começou a se preocupar, porque ele começou a entender que ele tinha que ter uma fórmula que pudesse evitar que o cônjuge sobrevivente herdasse os bens particulares, porque é isso que o Código diz no artigo 1929. O cônjuge sobrevivente e agora o convivente sobrevivente, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora eles herdam sobre os bens particulares, exatamente onde eu não queria que os bens se comunicassem, que se misturassem. Tanto isso é verdade que eu já fiz, inclusive, um pacto antinupcial ou um contrato de convivência estabelecendo um regime de separação de bens. E aí, então, quando se deram conta que esse regime de separação de bens não tinha efeitos jurídicos para depois da morte, salvo a primeira decisão, aquela da ministra Nancy Andriga, histórica, mas rapidamente derrubada, de modo que hoje todos os tribunais, inclusive os superiores, reconhecem que o sobrevivente ou o cônjuge ou o convivente sobrevivente vai herdar sempre onde existirem bens particulares, porque nos bens comuns não há herança, só há ameação. É célebre aquela palavra, onde há ameação não há herança e onde há herança não há ameação. E, desta forma, então, nós ficamos a cavaleiro, nós todos, que não queríamos que os bens se comunicassem. E isso criou um pandemônio. Primeiro, então, as pessoas deixaram de casar, porque a união estável, na união estável, não era considerado, o companheiro sobrevivente não era considerado herdeiro necessário, porque não estava rolado em 1845, do Código Civil, e que, portanto, podia ser excluído da herança, bastando que eu fizesse um testamento deixando para outra pessoa a totalidade dos meus bens. Mas, no momento em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o companheiro também deve ter o direito sucessório assegurado pelo mesmo dispositivo legal do cônjuge, então, agora, na minha modesta concepção, o companheiro viúvo, o sobrevivente, porque viúvo ele não é, sobrevivente, ele também é herdeiro universal. portanto, eu não consigo excluir o companheiro, e não tem lógica nenhuma, porque se alguém quis que os bens não se comunicassem durante o casamento, durante a união estável, por que haveria de querer que esses bens se comunicassem com a sua morte? se quisesse que esses bens se comunicassem com a sua morte, ele faria um testamento. Se ele não fez um testamento, a presunção é de que ele não queria a comunicação desses bens, tanto é que ele foi tomado de surpresa, surpresa, surpresa mediúnica, porque ele morreu, e aí depois alguém deve comunicá-lo que esses bens que ele não queria que se comunicassem, eles vão se comunicar justamente que era o contrário de tudo aquilo que ele tentou evitar. E é óbvio que, então, a sociedade toda começou a se inquietar. E as soluções sugeridas foram as mais variadas possíveis, mas nenhuma de modo a trazer consistência suficiente para que se pudesse afastar por pacto antinupcial ou por qualquer contrato sucessório o direito à herança sobre esses bens que são deferidos ou repassados ao cônjuge ou convivente sobrevivente como benefício ex-lege por imposição da lei, porque o próprio falecido em vida nunca teve essa pretensão. Foi a lei que impôs. Então, isso, talvez, uma primeira premissa ou a premissa mais importante é de que não posso considerar o cônjuge concorrente ou convivente concorrente como um herdeiro necessário ou um herdeiro universal, porque ele não é. Primeiro, recordo, ele só herda em determinados regimes de bens. Segundo, ele não é obrigado a colacionar, porque ele só herda se existirem bens particulares. E se esses bens particulares foram, se desfez desses bens particulares ou foram doados ou foram doados para alguma outra pessoa, o cônjuge sobrevivente tem direito a colacionar, essa é uma questão a ser debatida, porque a colação se dá entre os herdeiros do mesmo grau. Mas ela não é, ou ele não é, sobrevivente herdeiro de grau nenhum. Ele é, pura e simplesmente, cônjuge, viúvo ou companheiro sobrevivente. De qualquer modo, nós temos que fazer a distinção, porque existem herdeiros concorrentes e existem herdeiros universais e existem beneficiários. Os herdeiros concorrentes não são herdeiros universais, são herdeiros atípicos, eventuais, condicionadas a certas situações previstas em lei. E aí, então, volto ao artigo 426 do Código Civil de 2002, que, como todos vocês sabem, proíbe o contrato ou a contratação de herança de pessoa viva. Por quê? O famoso pacto ou pacta de curvina. Por que este nome pacta de curvina? Porque curvina está ligada aos abutres, aos animais carnívoros, que, então, ficam lá sobrevoando a carniça para aproveitar e tirar um pedaço daquele botinho, digamos assim. E isto, então, está associado ao pacto de curvina, para que as pessoas não fiquem apostando, desejando a morte de quem deixa a herança. Até porque, quando o artigo 426 estabelece que é proibido renunciar à herança de pessoa viva, eu tenho que me perguntar qual é o efeito da renúncia de uma herança de uma pessoa viva. Quando ele morre, eu vou desejar que ele morra? Eu vou ganhar alguma coisa com a morte dele? Não vou ganhar nada. É o contrário, eu preciso torcer que ele viva, porque eu só tenho alguma vantagem econômico-financeira se a pessoa estiver viva. Porque se eu renunciei antecipadamente num pacto ou em qualquer contrato sucessório à herança de alguém que no futuro vai morrer, como pude renunciar no regime de separação de bens, ameação, o que era mais importante, relevante e necessário à ameação ou uma futura herança? Eu nem sei quem é que vai morrer primeiro. O que me faz mais falta? A ameação que eu renunciei e posso renunciar ou a herança que eu não posso renunciar? Por que eu não posso renunciar se não se sabe quem é que vai morrer? Mas se sabe que os dois vivem juntos e que um deles quando se separa se divorcia leva a sua ameação. Mas isso ele renuncia e fica à mercê da boa vontade do outro. E isso, o nosso legislador não tem nenhuma censura em relação a essa hipótese. Eu renuncio à necessidade imediata, mas não posso renunciar às necessidades mais distanciadas. E aí tem uma outra situação que eu tenho que considerar, porque, diferentemente do que as decisões da ministra Nancy Andrigue estabeleceram, quando eu faço um pacto antinupcial ou um contrato sucessório, esse contrato sucessório de renúncia de herança é um contrato bilateral. Não é um contrato unilateral. É uma renúncia de ambos, de dois. Como disse, sem saber quem vai morrer primeiro. Pode ser A ou pode ser B. E A e B renunciam antecipadamente como renunciaram à ameação. Por quê? Porque a renúncia tem três características, mas duas delas nos interessam. A renúncia pode ser abdicativa ou ela pode ser, me faltou agora a expressão, vamos ver se eu... Translativa. Ou seja, eu... Ou aquisitiva. São três hipóteses. Translativa, renunciativa e aquisitiva. Mas nos interessam duas. Qual delas? Eu renuncio porque... Eu faço um contrato sucessório porque eu vou adquirir ou eu vou fazer um contrato sucessório porque eu vou renunciar. então, se eu estou renunciando, eu não estou adquirindo, obviamente, nada. Então, eu não sou um abutre, eu não sou uma curvina, eu não sou um interessado na morte do outro, porque a morte dele significa a consolidação da renúncia. Agora, se fosse um contrato aquisitivo, sem sombra de dúvida. Então, vem aquela situação muito, 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 muito tênue, que é exatamente essa diferença que nós precisamos acreditar ou não nessa situação que é uma coisa, é um benefício concorrente e outra coisa é herança a título universal, com outras características que não existem nessas características aqui referidas a respeito da herança da legítima. Por quê? Eu sei que, não sei o meu tempo como está, mas eu só vou adiantar mais algumas coisas assim. Os herdeiros obrigatórios são os herdeiros da lei, segundo a ordem de vocação, segundo a ordem de chamada. Os herdeiros concorrentes são sempre os cônjuges ou companheiros sobreviventes. E existem ainda os herdeiros facultativos. Os herdeiros facultativos eu posso excluir da herança, não posso? Basta fazer um testamento deixando para outras pessoas. E os herdeiros concorrentes? Essa é a pergunta que fica, então. Posso ou devo tratá-los como se fossem herdeiros obrigatórios ou herdeiro obrigatório ou cônjuge convivente será quando for convocado em terceiro lugar? Essa é a minha opinião. Ele só será um herdeiro obrigatório quando for convocado em terceiro lugar, na sua posição, no seu lugar de chamamento. antes ele é apenas um concorrente com os descendentes ou com os ascendentes, com condições estabelecidas que eu já falei antes e não quero repetir. Essas condições ou essas condicionantes não existem quando ele é convocado em terceiro lugar. Então, essas condições me conduzem em todas elas, se eu examinar todo o histórico não só do direito brasileiro como do direito estrangeiro, eu vou chegar, vou ter a percepção de que o direito estrangeiro também trouxe e continua levantando até hoje esses mesmos benefícios. Quais os benefícios? Do uso fruto individual, do direito real de habitação, que é outra questão que vocês podem parar para repensar, direito real de habitação para quem? em qualquer situação para o cônjuge sobrevivente e só para ele? E se eu tiver um filho paraplégico, esse não tem direito real de habitação? Esse pode ficar na rua. Agora o cônjuge tem assegurado. Veja o nosso direito sucessório, ele é zero. Ele é atrasadíssimo. Ele precisava de uma reforma integral. Mas isso é muito difícil, porque é difícil mexer com o direito sucessório. As pessoas, isso é um certo tabu que existe entre nós. Mas os estrangeiros, eles têm não só o uso fruto individual, não só o direito real de habitação, mas como eles ainda têm dois outros benefícios. O uso de habitação e o outro é o benefício que eles chamam de ano de viúves. Ano de viúves. Toda viúva ou todo viúvo têm um ano de pensão alimentícia e têm um ano de moradia no imóvel. Então esse direito real de habitação, ao contrário daqui, na Espanha, por exemplo, é um direito real de habitação de um ano. O nosso é para toda a vida. Ainda não deixa de ser um benefício, mas é a grande diferença. Para mim, é uma diferença fundamental. É uma diferença que me serve como argumentação. Se lá esse benefício dura um ano, eu não tenho dúvida nenhuma que é um benefício para assegurar a subsistência e a recomposição de quem foi impactado pela morte do outro. E o impacto da morte do outro tem um tempo de recuperação, de reestruturação. E os espanhóis estabeleceram que é um ano de reestruturação, porque eles esperam que essa pessoa que ficou viúva ou viúva, que ela se restabeleça e volte a andar por si mesma. Protege, mas não protege como nós protegemos, exageradamente. E se esse exagero existe, que bom que ele existe para quem dele usufrui. Mas evidentemente que ele precisa ser repensado em todos os seus pontos. Mas ele não precisa ter o alcance que ele está tendo de que nós entendamos sempre que o sobrevivente será um herdeiro, como se herdeiro necessário fosse, sobre todos os bens particulares de quem faleceu. Como se isso não fosse passível de renúncia. Já é passível de renúncia, porque sequer nós nos debatemos ou nos deitamos para examinar o que que significa o artigo 426. Basta essa diferença. Basta ver que a minha renúncia é abdicativa e não de aquisição. Se há uma renúncia de abdicação, ela não se encaixa na preocupação do pacto de Curvina, que é de adquirir, de torcer pela morte do outro para adquirir a herança do outro. Não. Eu posso renunciar como posso renunciar ao direito real de habitação, como posso renunciar aos alimentos compensatórios e volto à equiparação dos alimentos compensatórios com esse benefício individual do uso fruto do direito concorrencial. Esse direito concorrencial, ele simplesmente, o legislador de 2002, ele reformulou a fórmula passada, entendeu que nós não vamos mais prender os bens e, ao invés de assegurar 25% do uso fruto para o resto da vida, nós já vamos entregar até 25%, esse é o percentual, de bens para o sobrevivente, de bens que o falecido tinha que construir sozinho. Então, nós liberamos os outros herdeiros, os herdeiros do sangue, que eles pegam lá 75% do patrimônio, mas os outros 25% nós entregamos em propriedade para o cônjuge sobrevivente. E a pergunta é sempre essa, ele pode renunciar? Dizem que não, eu digo que sim, por dois motivos, já estou terminando. Porque se trata de um benefício, os benefícios são renunciáveis e porque não existe a intenção de adquirir herança e sim de abdicar desta herança. E se esses exemplos para nós, para esse, me perdoem a expressão, para esse nosso direito sucessório tosco, atrasado, que parou no tempo, que retrocede quando deveria avançar, se nada disso não serve, então vamos tomar os exemplos dos outros países. Quais os países? Qualquer um. Porque qualquer um é diferente e mais avançado do que o nosso. Portugal, agora, mês passado, está lá. A lei 48 alterou o artigo 1.707 do Código Civil Português, 1.700, perdão, alterou o artigo 1.700, 2.168 e acrescentou o artigo 1.707-A para vários benefícios, para vários benefícios, mas o principal deles é exatamente este que os noticiários então disseram. A partir deste sábado, do mês passado, lá, eu posso ver a data aqui, é possível casar sem direito à herança. Saibam o que que muda no direito português. O direito português está mudando agora, mas o direito espanhol já tinha mudado antes. O direito alemão já tinha mudado antes e é muito mais rigoroso que o nosso. Mas eles são muito mais inteligentes, todos eles, do que o nosso direito sucessório. Por quê? Porque todos eles permitem e aceitam a renúncia da herança sobre os bens particulares quando é uma herança concorrencial. e por que que eles permitem. E o direito argentino que está aqui embaixo da gente também permite no Código Civil de 2014 que avançou no tempo, já leia em seguida o de Portugal. Só o nosso que está parado no tempo. Só o nosso é que está interpretando diferente, distanciado, alienado da realidade que é a realidade que o direito sucessório ainda não encontrou. Uma realidade que é completamente diferente da realidade que o Código nos impõe. Uma realidade que está inquietando a sociedade brasileira e que nós aqui não temos nenhum movimento concreto, efetivo ou pelo menos palpável de que nós vamos mudar alguma coisa no direito sucessório. E as pessoas então estavam querendo até nem casar mais para não ter que trazer esses direitos para dentro das suas relações. E às vezes desprotegidas porque não tem soluções. mas evidentemente que não casar não passa por uma possibilidade ou uma solução porque a nossa natureza é, sem sombra de dúvida, gregária. Então, nós temos que interpretar o direito da maneira em que ele deve ser interpretado e que não está sendo interpretado. Então, volto para a Alemanha. O que fez a Alemanha? A Alemanha permite que se renuncie a todo e qualquer direito sucessório relacionado à sociedade empresária. Por quê? Porque se fosse como o direito brasileiro provavelmente as sociedades empresárias que seriam sociedades familiares se decomporiam, se extinguiriam. Porque traria para dentro da sociedade ou faria a dilaceração da sociedade quando traz para dentro dela um elemento que não pertence à consanguinidade, que não faz parte da família e que então tem direito a cotas ou ações e que se não ficar com aquelas cotas ou não ingressar na sociedade provavelmente a sociedade em si pode se dilacerar. Então, o direito alemão estabeleceu é possível sim excluir da herança não é tão perfeito como o direito português mas excluir da herança o cônjuge sobrevivente da herança de sociedades empresárias. E se tiver que fazer algum tipo de compensação faz compensação com o dinheiro que eles chamam de dinheiro extra-sucessório dinheiro que os herdeiros tiram do bolso deles ao longo tempo para compensar o herdeiro que não vai herdar os bens que eles não queriam que herdasse para que essa sociedade faça e cumpra a sua função que é a função principal do bem social que ela deve exercer. Porque a sociedade traz um N número de benefícios que não podem ser extintos em razão de dissensões de caráter ou de ordem sucessória. Mas se isso está sofisticado demais e eu já estou tomando o tempo precioso de vocês e trazendo coisas que quem sabe deveriam ser trazidas ao longo de um tempo ou em outro momento num momento mais duro não este tão festivo como é o do lançamento dos desafios contemporâneos do direito de família e de sucessões mas esse esse sem sombra de dúvida é um desafio que cada um de nós tem em relação ao direito sucessório do futuro e não num futuro distante sim num futuro muito próximo muito presente que precisa sim ser alterado só pena de nós andarmos na contramão da evolução dos direitos na contramão da percepção que as pessoas tem e devem ter em relação ao direito que precisa sim avançar e não fazer como nós estamos fazendo parados no tempo receosos de mudanças e agarrados ao passado sem saber explicar porque que nós agarramos a este passado que não explica e nem justifica porque que esses direitos são tão mal distribuídos apenas porque se imagina que eles sejam direitos sagrados existe coisa mais sagrada do que esses direitos que não são assim tão sagrados eles são sacrificados por último o direito português aqui então estabeleceu a renúncia eu vou ler porque aí vou ser mais fiel ao direito português diz aqui o artigo 1707-A primeiro 1700 letra C que foi o que foi acrescentado a renúncia recíproca então é um contrato pode ser recíproco se for recíproco não se sabe quem morre primeiro então os dois podem renunciar porque não há benefício para ninguém o benefício pode ser para A ou para B a renúncia recíproca a condição de herdeiro legitimário do outro cônjuge ou seja é possível a renúncia recíproca da condição de herdeiro do outro nem é herdeiro é herdeiro de um benefício é beneficiário é legatário ex legis não é herdeiro universal e aí o 1707-A a renúncia pode ser condicionada a sobrevivência ou não de sucessíveis de qualquer classe ou seja eu posso renunciar tendo descendentes ascendentes não importa a renúncia é um ato único exclusivamente do meu interesse e da minha manifestação como de outras pessoas nos termos do artigo tal não sendo necessário que a condição seja recíproca nem precisa o outro renunciar só tem que o contrato ser assinado por dois qual o contrato pode ser um pacto antigo oficial pode ser um contrato de convivência ou pode ser o que nós chamamos e não fizemos que são os contratos sucessórios qualquer contrato que trate da renúncia de algum direito esse direito que não é o direito da herança universal ele pode sim ser admitido é válido e tem o respaldo da jurisprudência brasileira o resto dos dispositivos aqui são interessantíssimos eu sugiro que vocês leiam é a lei 48 de 14 de agosto de 2018 de Portugal da legislação portuguesa e os demais dispositivos aqui são todos relacionados ao direito real de habitação interpretando se o direito real de habitação se aplica ou não e em que condições se aplica se realmente é um direito incondicional como é o nosso para toda a vida se todo mundo tem esse direito ou seja eles os outros qualquer um que está ao nosso redor eles estão se mexendo eles estão movimentando eles estão alterando e dando esperança ao direito brasileiro e para não tomar o tempo de vocês que já vejo ali algumas movimentações inquietantes que provavelmente dizem respeito ao excesso da minha fala e da minha participação eu queria dizer para vocês o seguinte nunca nunca jamais na minha vida alguém pôde me acusar de ser um delirante um estudioso do direito que fica vendo coisas delirando vendo fantasmas vendo situações que não existem que são afastadas e equivocadas uma interpretação quase que doentia do direito de família e do direito das associações na minha vida e isso perdoem a minha falsa modéstia na minha vida eu sempre pautei por encontrar naquilo que digo algum sustento para que o que eu dissesse tivesse pelo menos a fundamentação e a argumentação do ponto de vista da interpretação da lei e portanto isso tudo que eu trouxe aqui nem sei se foi tanto mas a ideia em si a gênese daquilo que nós precisamos pensar essa gênese que nos interessa que é o embrião de tudo e que é a mudança do que nós precisamos mudar essa gênese ela tem uma segmentação ela tem uma uma origem que é extremamente interessante que nem está no direito estrangeiro está aqui no direito brasileiro não na lei em si mas na fundamentação da jurisprudência do ministro Barroso este fundamento que eu vou ler para vocês para não fugir a letra do que ele disse está lá no julgamento eu não lembro nunca o número mas é esse que esse julgamento esse recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal de maio do ano passado acho que é 864 968 de Minas Gerais acho que é esse mas se não for é algo parecido com isso nunca me esqueço uma vez eu fui a Portugal convidado para fazer lá uma palestra e quem me convidou era um professor renomado de lá e me convidou para que eu então proferisse uma palestra e eu falei durante algum tempo e todas as falas que eu citava lá em Portugal eu citava o artigo de lei e alguém não sei por que cometeu a indelicadeza de presentear esse professor que me convidou com o código civil brasileiro e ele estava sentado na mesa e cada artigo que eu citava ele olhava lá ia conferir e aí parava a minha fala professor 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 pare um minutinho por favor por favor não é o artigo 1620 é o 1622 fez isso três vezes professor um minutinho um minutinho um minutinho três vezes durante três vezes ele me interrompeu aí na última vez eu disse para ele doutor o senhor há de convivir comigo eu posso não acertar os artigos mas que eles existem eles existem pode estar um pouco acima um pouco abaixo mas isso é que nem eleição tem que ter e considerar a margem de erro ou de acerto e em função disso então eu quero que vocês considerem como se fosse estamos próximos das eleições tem que considerar a margem de erro ou de acerto mas é o recurso extraordinário 878 694 de Minas Gerais é um recurso longo em que o ministro Barroso ele traz ou traça ou escreve 68 motivações pelas quais ele entendeu que o companheiro falecido do sobrevivente tem os mesmos direitos do cônjuge viúvo e no último desses dispositivos ele escreveu o que eu aqui vou ler para vocês e encerrando agradecendo a atenção a presença e a boa vontade de cada um de vocês em aqui estarem presentes sei que em função do livro e eu aqui fiquei como um acessório dessa noite magna que é exatamente o lançamento do livro e mais uma vez parabenizo todos os autores e coautores e coordenadores pela belíssima obra que certamente fará a diferença para aquilo que nós precisamos fazer a diferença e diz o ministro Barroso leio devagar algo difícil de eu fazer é importante observar diz ele porém que a declaração de inconstitucionalidade da distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do código civil não impede uma futura atuação do legislador está aqui ele prevendo no sentido de garantir a possibilidade do exercício da autonomia da vontade daquilo que nós chamamos de autonomia privada afinal de contas nós não temos autonomia não é isso que está sendo consagrado pela Constituição Federal desde 88 a autonomia do homem e da mulher não é isso que nós apregoamos em todos os nossos estudos em todas as nossas falas em todas as nossas argumentações que somos independentes que a autonomia é o que prevalece nos nossos direitos mas neste momento a autonomia diz o ministro pode ser objeto de uma lei futura e conclui ele aqui pelos companheiros e também pelos cônjuges desde que mantenha a equiparação de regimes sucessórios entre o casamento e a união estável como regra geral o poder legislativo poderá criar regime sucessório diverso ao qual os companheiros poderão optar em vida mediante acordo escrito qual acordo escrito pacto antinupcial contrato de convivência ou contrato sucessório qualquer contrato sucessório quando nós finalmente um dia tivermos realmente autonomia porque parece que não temos porque o artigo 1513 do Código Civil inclusive reitera que o Estado não deve interferir na vida das pessoas mas ele é quem mais interfere tanto interfere que concede benefícios à custa dos outros e mais do que isso ainda quer tirar um pedaço do que é nosso para que fique com outra família que não tem nada a ver conosco de qualquer sorte se um dia esta autonomia oxalá queira Deus nós conquistemos então até lá provavelmente este contrato que eu tranquilo e honestamente faria hoje sem receio renunciando a herança em contrato bilateral porque tenho a certeza porque quero viver ainda muito tempo que lá quando vier o meu passamento alguém provavelmente vai interpretar esse meu contrato como algo que precisava sim ter sido há muito tempo validado quem sabe todos nós que por acaso viermos a contratar uma situação dessa quem sabe não seremos vistos e avaliados e consagrados muito obrigado pela presença de todos como visionários muito obrigado Obrigado.